Oi pessoal, tudo bom com vocês? Domingo tudo beleza? Hoje vamos fazer um fad. É um bolo de chocolate. Muito gostoso. Entre um bolo e um pudim. Eu espero muito que vocês gostem. Tá? Então, para essa receita, nós vamos precisar de 3 ovos, 100 gramas de açúcar, mas vai ser dividido, então 50 gramas e 50 gramas. Chocolate amargo em pó, chocolate fundente, são 150 gramas. E 20 gramas de manteiga. Essa é a manteiga que eu faço, a agui, que é sem lactose, é pura mesmo, é só gordura do leite. E vamos precisar de uma pitadinha de sal, vamos precisar também de essência de baunilha. Então, pessoal, essa é a receita. Eu vou fazer nas minhas forminhas, tá? Essa daqui, pequenininha. Vou ver se dá para fazer nas duas. Vamos lá para a receitinha, gente. Bom, vamos... No fogo baixo, tá? Vamos derreter aqui o chocolate. Vou botar aqui a manteiga. Ó. Mais um pouquinho. Ok. Vamos misturar bem. Quando estiver tudo bem derretido, a gente tira do fogo. Você pode fazer também em banho-maria, querendo. Bom, agora vou retirar do fogo. Ó. Que tá aqui já derrete. Agora vamos pôr 50 gramas de açúcar. Pitadinha de sal. Agora vamos separar as gemas. Vocês sabem que eu tiro a... E vamos mexer. Outro ovo. E mexendo. Ó. Já começa a dar uma consistência, tá vendo? Ó. Agora, aqui vai um ovo inteiro. Tá? Bom, pessoal. Agora a gente vai reservar bem esse fudge. Vamos deixar ele aqui. E vamos bater as claras. E conforme a gente vai batendo, a gente vai botando o restante do açúcar. Devagar, aos poucos. Quando você ver que está brilhando e, né, com essas ondinhas, já tá bom. Ó. Vou esperar esfriar um pouquinho, tá? Que ainda tá muito quente. Vamos acrescentar um pouco de essência de paunilha. Tá? Isso é a gosto, tá, gente? Só um pouquinho. Umas gotas. Quem gostar, né? Agora vamos pôr um pouquinho, um terço dessa, das claras, tá? E vamos mexer bem. Ó. Agora vamos pôr o restante mexendo mais devagar, tá? Sempre de baixo pra cima, delicadamente, tá? Agora vamos pôr o cacau. São três colheres de sopa de cacau. Como não vai farinha, entendeu? Então, é um bolo sem glúten. Vamos fazer um bolo sem glúten. Bom, agora eu vou untar com óleo de uva, tá? O que eu passei aqui, dá pra untar as duas formas, tá gente? Entendeu? bom pessoal viu olha agora vai ao forno a 180 graus por 40 minutos até você ver que tá craquelado tá bem em cima então vamos lá ó gente meu fad saindo quentinho 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 olha que delícia acabei de tirar do forno tá quente tem que esperar esfriar bem pôr na geladeira e depois a gente vai se informar tá bom então vamos lá esperar esfriar bem tchau tchau ó botar um pedacinho pessoal vou fazer esse esforço tá e provar o bolo bodinho eu tenho o nome disso de bodinho gente simplesmente maravilhoso gente é maravilhoso não pensei é bodinho vocês conhecem bodinho é entre bolo e pudim é úmido é aquela a casquinha por fora assim né a crosta do bolo é bem fininha mas bem uma delícia gente que dentro é macio é o úmido tipo assim um pudimzinho maravilhoso gente eu não não posso fazer um canso do primeiro olha ó ó e é vai também para quem é silico tá porque não leva nenhum tipo de farinha só leva mesmo cacau né cacau amargo chocolate também é do grupo A pode usar a o óleo de semente de uva em vez de usar a manteiga eu usei a manteiga aqui que é uma manteiga clarificada portanto é só a gordura do leite não tem lactose e não tem a proteína tá porque eu não tenho leite só tem a gordura bom então gente um beijo sintem todos com Deus e não se esqueça de deixar um joinha não se esqueça de comentar tá e dá ideias também de vídeos né que vocês querem que eu faça eu tenho muitos argumentos para falar sobre essa dieta sobre doenças tá é então mas eu prefiro um feedback de vocês para eu saber realmente o que vocês estão mais interessados em saber se vocês querem só receitas ou se vocês querem realmente saber o benefício que faz essa dieta do grupo sanguíneo tá bom então gente de novo um beijão grande fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau